Hoje eu vou te mostrar como ativar e baixar essa ferramenta incrível que é o Google Lens nos celulares com sistema Android e iOS. Bom, o Google Lens é uma ferramenta incrível do Google em que você consegue fazer diversas coisas que facilitam muito o seu dia a dia a partir de uma foto de uma imagem. Esse aplicativo usa a realidade aumentada e a inteligência artificial de uma imagem para encontrar produtos como roupas, por exemplo, e mostra onde comprar esses produtos. Ele também mostra essas informações escaneando um código de barras, ele digitaliza e traduz textos, ele te ajuda nas tarefas escolares, ele encontra locais interessantes perto de você e mais um monte de funcionalidades que eu explico com detalhes no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir depois que acabar esse vídeo. E como faz para ativar e baixar o Google Lens no celular? Será que dá para usar o Google Lens no PC também? Então vamos lá! Então antes já dá um joinha nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, tem quatro formas de ativar o Google Lens sem precisar baixar o aplicativo. A maioria dos celulares com sistema Android tem o ícone do Google Lens integrado na câmera do próprio celular. O Google não deu uma lista dos aparelhos compatíveis com o Google Lens ou que já te oferecem o recurso de forma nativa, mas a maioria dos smartphones atuais é compatível com o recurso, principalmente no caso dos Androids, até porque só precisa ter Android 6.0 ou superior. Então é só procurar no seu aplicativo de câmera que provavelmente você vai achar. Aí quando você vê o ícone é só você tocar no ícone que ele já vai abrir o Google Lens. Aí é só enquadrar a câmera na imagem que você quer e usar. Outra maneira de ativar o Google Lens é pelo aplicativo do Google. Abrindo esse aplicativo no seu celular é só tocar no ícone do Lens e usar. Outra forma de ativar o Lens é pelo Google Assistente. É só falar OK Google e tocar no ícone do Google Lens. E a última forma de usar o Google Lens sem precisar baixar o aplicativo é pelo Google Fotos, mas com os recursos mais limitados. Abrindo o Google Fotos você localiza a foto que você quer usar com o Google Lens e toca no ícone do Lens. Aí é só esperar os resultados. Dá pra usar assim tanto no Android quanto no iOS. Geralmente os aparelhos do Google já vêm com o Google Fotos instalado. Se você tiver um celular da Apple é só baixar o Google Fotos também. Agora pra baixar o aplicativo do Google Lens é só você entrar no Google Play ou na sua Apple Store, dependendo do sistema do celular, e instalar. Eu vou deixar aqui na descrição os links pra instalação do aplicativo. Dá pra usar o Google Lens online pelo computador através do Google Fotos, mas obviamente o uso é bem restrito, porque o Google Lens depende da câmera do smartphone. Mas dá pra reconhecer os textos das imagens e copiar. É ótimo principalmente pra fotos com uma grande quantidade de texto, porque aí você consegue digitalizar as informações sem precisar digitar tudo manualmente. É só acessar o Google Fotos do seu computador, abrir a imagem e clicar no ícone copiar texto da imagem. Daí é só copiar o trecho que quiser e colar em outro lugar como bloco de notas, Google Docs ou qualquer outro programa de texto. O reconhecimento de texto é automático e não funciona pra todas as fotos. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. E não esquece de dar o joinha se esse vídeo foi útil pra você. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.